Carlinhos mostrará amanhã a festa e banda que foi na casa da Barra. Mas para a tranquilidade de todos, Carlinhos e Lucas juntinhos. Choveu e a turma foi para dentro de casa com o novo DJ Lucas Albert e sua caixa inseparável. Filipe Amorim, olha só. Sua música está em quinto, meu brother. Parabéns, né? Parabéns. Aqui não começou a chover do nada. É só uma nuvem. É uma nuvem que está molhando todo mundo, meu amor. Banda, cantor, todo mundo está molhando. Vamos passar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa, boa, boa! Boa 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 Bo Música 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 Música